Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição do Plantão Glorioso, canal gigante e glorioso, contudo chegamos a 103 mil inscritos, graças à moral de vocês nesse nosso retorno. A gente pede que vocês continuem deixando essa moral com o like, a gente vai falar hoje dessa mudança de perfil do Marlon Freitas, né? Da desgraça, caindo em desgraça no ano de 2023 e agora retornando em 2024, jogando muita bola, como capitão do time, comandando o vestiário, conforme a gente tem visto na Botafogo TV. E vamos continuar aqui falando das novas modalidades de choro, né? O Zinho passando vergonha na ESPN, mas passando um recibo que está absurdo. E a Raíssa Simplício do UOL agora está quase indo depor na CPI a favor do John Textor com os relatórios da Good Games, né? Mudou a perspectiva, será por quê? Enfim, vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bom, mais uma vez, eu não vou ficar me emocionando aqui não, né? Porque senão daqui a pouco vocês vão saindo e tal, mas eu quero agradecer demais, cara. O canal ficou 14 dias fora do ar e vocês ajudando demais a gente no engajamento. Nós estávamos com 102 mil, chegamos a 103 mil e a gente está na rota aí para quebrar marcas, para quebrar recordes. Canal Gigante Glorioso sempre falando do Botafogo com muito amor, com muita paixão, mas com muita responsabilidade também. Quero agradecer muito a moral de vocês. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha e vamos falar de Botafogo que é o que interessa, né? A gente tem percebido nos últimos jogos uma mudança de postura do Marlon Freitas. A virada de chave do Marlon talvez tenha sido aquele jogo contra o Fluminense no Maracanã. Aquele jogo contra o Fluminense em que ele, além de ter jogado muita bola, uma vitória por 4x2 em que ele fez dois gols, o Marlon Freitas, ele jogou da maneira como a gente espera que ele pudesse jogar, né? Em 2023, não vou dizer que jogou mal, ele foi um jogador que ficou, diria, como coadjuvante ali no meio campo, né? Figuras como o Tietê, o próprio Danilo, né? Em algum momento da temporada ressaltavam-se mais do que o próprio Marlon Freitas, que veio uma grande oportunidade de mercado do Botafogo, mas veio em alta, jogando muita bola pelo Atlético Goianiense. E o ano de 2023 do Marlon foi um ano, vamos lá, discreto. Teve boas participações, teve boas partidas, mas a torcida pegava mais no pé do que elogiava, né? E aí veio o episódio lamentável do Botafogo contra o Palmeiras, que inclusive gostaria até de dizer que o Rafael Trassi, que estava lá naquela oportunidade, né? No VAR, se eu não me engano, diz a CBF que não apita desde aquele jogo, que está proibido e tal, não sei o que. Ou seja, eles passam uns recibos, cara. Mas se o jogo foi todo normal, se deu tudo certo, se não teve interferência nenhuma, então como é que o cara está sem apitar depois daquele jogo? Assim, passam uns recibos ou então mentem para todo mundo, que a gente não vai ficar fiscalizando onde é que está o Rafael Trassi, né? Mas que esse cara, Rafael Trassi, ele tem uma mania de perseguição com o Botafogo, de prejudicar assim na cara dura mesmo, né? É sem justificativa. Eu não sei mais o que pensar dessa arbitragem brasileira, né? Mas enfim, as investigações estão correndo, está todo mundo reclamando. Segunda-feira foi o Internacional, sábado foi o Grêmio. Agora, o Flamengo não reclamou não, porque ele sabe que vai pagar mico, né? Mas os representantes da Flapres estão agindo. Mas voltando aqui para o caso Marlon Freitas, né? Que era um jogador que desde o episódio lá da piscadinha contra o Palmeiras no final do jogo, caiu em desgraça com a torcida, né? Pegou-se ali um frame, um lance, e fez-se o resumo de toda a temporada do jogador. Que o Marlon Freitas tem qualidade, que o Marlon Freitas joga a bola, principalmente com a bola no pé, a gente sabe. Que ele dá a dinâmica ao meio campo, que ele faz a bola girar, a gente sabe. Tem problemas na marcação, é um jogador que não tem uma marcação muito forte, às vezes muito passiva e tal, a gente também sabe. Mas é um jogador que vem melhorando e muito, e muito, de aquela partida contra o Fluminense. Não que estivesse jogando muito mal, mas estava jogando ali a mesma coisa que 2023, né? Ele foi de bola nota 6, às vezes nota 7, 6,5 e tal, na média. E ele estava precisando romper com essa média. Ele estava precisando ir além da média. E a partir do jogo contra o Fluminense, em que ele faz um belo golo, com um minuto de jogo, e depois pega a bola do pênalti, fala, eu vou bater. Vai lá, bate, faz 3x2, o Botafogo vindo aí de uma série de traumas com penalidade, com gol no final e tal. Então o Marlon Freitas, ele mesmo, né, percebeu que estava passando por uma grande mudança, não só no Botafogo, mas também na sua postura, na sua carreira. E ele teve a oportunidade de sair do Botafogo. Ele realmente teve a oportunidade de sair do Botafogo, de ir para o Vasco. Ainda bem que não foi, né, Marlon Freitas? Você está observando aí, né? Mas não é só por isso. No Vasco seria titular absoluto. No Botafogo ele não vinha sendo, tanto que no jogo contra o Fluminense ele atuou como titular. E era um jogo em que o Botafogo colocou as reservas para dar ritmo de jogo e tal. O Marlon Freitas, além de ter perdido a posição, ele não vinha numa situação boa com a torcida. Depois daquela partida ele começa a assumir um protagonismo. Em várias partidas ele é o cara que mais toca na bola, ele é o cara que mais dá passes, passes ofensivos, passes para frente. Ele é o cara que começa a fatiar, fazer lançamentos, fazer o time jogar, fazer o time jogar. E ele percebe que hoje ele é um jogador central no Botafogo. O Botafogo é o seu elenco. O Botafogo não tem, ah, graças ao fulano tal é que o time ganhou. O Botafogo é um grupo, o Botafogo é um elenco. Isso o Marlon tem falado muito nas participações dele, pegando ali a Botafogo TV, pegando aqueles bastidores. O Marlon tem repetido muito isso. E todo jogo a gente vê a figura do Marlon Freitas. Ou seja, ele percebeu que tem essa característica de liderança fora do campo, no vestiário e vestiário aí. Você precisa inflamar. Existe muita coisa bacana que ele fala, mas nos bastidores do jogo contra o Flamengo, eu gostei muito da frase dele quando ele fala que ali dentro não entra qualquer coisa não. Dentro do Botafogo hoje é só positividade. Olha só o que ele fala. Aqui só entra coisa boa, caralho. Positividade. Isso. Isso. Isso inflama, cara. Isso inflama. Depois do jogo a gente não tem ali exatamente os bastidores, tudo o que aconteceu e tal. Mas eu imagino, tenha sido uma grande festa, não porque vencer um rival e tal, mas toda vitória merece uma grande festa no vestiário. E depois pensar no próximo jogo. E o Marlon contra o Flamengo, ele foi, falamos na bancada do GG, nota 10. E no jogo contra o Universitário ele foi muito bem, só não foi o melhor do jogo porque a gente, enfim, outras peças também se destacaram. No jogo contra o Juventude, no jogo contra o Atlético-Guaniense, a gente vê uma sequência de jogos em que o Marlon Freitas vem se destacando. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Para ele que se valoriza, principalmente por ter decidido ficar no Botafogo e não sair para um rival em que ele seria titular, obviamente, num time como o Vasco, ele seria titular, sem dúvida. Mas ele prefere brigar por posição do Botafogo. E brigar tem sido a palavra do Marlon Freitas, a palavra de ordem do Marlon Freitas. E é por isso que saiu de um posto de coadjuvante para hoje assumir o posto de capitão do Botafogo. E capitão é isso aí. Capitão tem que gritar, capitão tem que falar, capitão tem que inflamar. Não fazia sentido o Gatito Fernandes, que tem um perfil mais introvertido, ser o capitão do Botafogo. Não por não ter competência, mas porque o capitão exige isso aí. E eu tenho certeza que o Marlon Freitas aprendeu com o Joel Carly como é que se inflama um vestiário. E dentro de campo, o Marlon conversa, o Marlon comemora, é um jogador que está vibrando o tempo inteiro. Que esse bom momento do Marlon Freitas perdure para a temporada inteira. É o que eu desejo para ele. Bom, vamos lá, galera. Ah, esse chororou que não para. Já está demais, né? Mas o Zinho, que deu uma disfarçada, tentou disfarçar o máximo que pôde, ontem ele não conseguiu. Escorregou na banana. Zinho dizendo que os dois gols foram irregulares. Dois gols foram irregulares. O primeiro impedimento claríssimo do Danilo. E o segundo, ele disse que o Savarino fez falta no Fabrício Bruno. Como é que o Savarino conseguiria fazer uma falta no Fabrício Bruno? Gostaria de saber, né? Está lá do outro lado, fez o gol. Enfim, eu entendi que ele quis dizer ali que o Diego Hernandes é que tinha feito a falta, né? Ok, agora todo mundo vai se apoiar nos relatórios da Good Game, que não tinham valor nenhum. Eram quase nada. Agora está todo mundo levantando a bandeira. Olha ali o relatório, dizendo que foi falta. Ah, agora os relatórios falem, né? Daqui a pouco vai estar o Zinho e a Raíssa Simplício do UOL, que também passou um recibão aí no Twitter, né? Dizendo que os relatórios apontaram isso e aquilo, tal, tal. Respondi para ela assim. Tá bom então. 1x0, Botafogo, 3 pontos. Próximo, Choro. Como se o jogo estivesse 0x0. Como se o Flamengo estivesse acertando uma bola no gol. Cara, o John, ele fez até um clipe. Sinceramente, eu achei constrangedor para o Flamengo. O clipe dos melhores momentos dele na partida. Não tem uma bola que ele pega. É o treinamento, é a torcida, é ele dando passe ali como líbero, tal. Não tem uma bola sequer que o cara pegue com as mãos. Ou seja, beleza. Tá reclamando, tá chorando aí desse gol. Tá uma possível falta, porque o relatório indicou, tá 1x0. 1x0, liderança, 9 pontos. Próximo, Choro. Qual vai ser o Chororô da vez aí? Qual vai ser o Chororô da vez aí? Izinho, pelo amor de Deus. Você não precisa esconder que você torce para o Flamengo. Ele falou assim, eu não comentei antes porque todo mundo ia falar que era clubismo. Pô, todo mundo ia falar não, né? Passando um recibão aí. Impedimento, amigo. Impedimento. Ninguém falou em impedimento. Só você, cara. Só você está enxergando coisa que ninguém viu. Daqui a pouco vai enxergar que o Flamengo chutou uma bola no gol. Nossa galera, vou te contar, cara. Ter ex-jogador na bancada, eu sinceramente, tem que ir para a bancada como ex-jogador. Não dá para dar status de jornalista para quem não é jornalista. Não dá para dar status, vai fazer integrante da bancada para comentar os jogos. Tem que comentar como ex-jogador, porque aí a gente entende que ex-jogador tem as limitações de captação total do que está acontecendo. Ele tem um ponto de vista de quem já foi atleta e eu acho isso importantíssimo. Gostava muito das participações. Pedrinho, gostava demais das participações do Pedrinho. O Dodô agora está se destacando. O Júnior mesmo, o Júnior ex-jogador do Flamengo e tal, sempre muito sereno nos seus comentários. Acho que é o grande símbolo desses comentaristas ex-jogadores. Mas o Júnior nunca se intitulou jornalista e tal, e tem o gabarito para tal, né? E tem o gabarito para tal. Agora, Zinho, eu já acho demais. A SP dá muita moral para Zinho e o que Zinho fala não se escreve, a não ser que seja sobre o Novo Guaçu, que ele entende tudo e mais um pouco. Agora, tirando, falando que fugiu do Novo Guaçu, Zinho, baixa a bola que tu está entendendo. É pouca coisa de futebol, meu amigo. Bom, com esse choro danado aí da Flapress, eu fico por aqui deixando um beijo grande para você, membro do canal Gigante Glorioso. E você que está seguindo, você que está acompanhando a nossa programação, torne-se membro do GG. E hoje o GG estará no programa Glorioso Connection. É isso mesmo, eu e o Michael Martins estaremos lá trocando uma ideia com o nosso amigo Antônio Bento, Gustavo Chagas, e a gente conta, é claro, com a audiência de todos vocês. Beijo grande, saudações alvinegras, fui!